Olá pessoal, olha nós aqui de novo, dando uma passadinha aqui para dar os meus agradecimentos primeiramente, tá bom? Adeus e depois a vocês, meus amigos e amigas que estão aí no meu canal, sejam todos bem-vindos, estou muito feliz por ter cada um de vocês aí participando desse canal aí, tá bom? Minha realidade, que Deus abençoe a todos, tá bom coleguinha? Ai coitado, coleguinha, sejam bem-vindos, ó, não esquece não, tá? Já entra aí, dá o seu joinha, seu like, curte, comenta, tá? Não deixa de comentar, tá bom coleguinha? E aí vou lá no seu canal para retribuir, ó, joinha, ó, tá bom? Da mesma forma, tá? Tem que entrar aí e comentar, curtir e comentar e ativar o sininho, tá legal? Ó, brigadão, tá? Seja todos bem-vindo, tá colega? Hein? Sejam todos bem-vindos, ó, estou muito feliz, gente, tem gente aí dos Estados Unidos, tem gente aí do Japão, né? Tem várias pessoas aí, tá bom? Essa é uma comunidade para todos, tá bom? Esse é um canal para todos, tá? Estou muito feliz, tá bom, ó? Ah, meus amores, essa eu não vou deixar passar, não, olha isso, pessoal, a Belinha atacando a própria vasilha, olha que lindeza. O que que você tá vendo aí, filha? É? É? Você virou a vasilha e agora você mesmo tá braba, filha? É, filha? É? É? Nem é bebê sou não, meu amor, nem, não! Será que nós estamos aqui no programa aplicando e implorando informações que a gente vai fazer? Será que a filha está aqui? A filha está aqui.